Canal Sul das Gerais, dentro da notícia. Senhoras e senhores, tudo bem? Quinta-feira, 17 de novembro de 2022. Bom, vamos lá, né? Você já virou o título aí na nossa matéria, do nosso vídeo de hoje. Prefeitura de Orofino pretende gastar mais de 200 mil reais na decoração de Natal deste ano, tá? Na verdade, o valor é 211.128,09 reais. Vamos fazer o seguinte? Eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, notificações que está passando aí para você. Se inscrever também nos nossos perfis oficiais do Instagram, que você está vendo neste momento passando aí. E eu vou para um rápido recadinho, tá? Já já estou de volta, não sai daí não, tá? Estou te esperando na sequência aí. Vamos lá, vamos falar sobre café, né? Oi, dá tchau. Maria Luísa, tá? A gente vai falar sobre as xícaras. Estão aqui, ó. São vários modelos, né? Aí a Maria Luísa gosta das xícaras. É, mostra lá. Caiu aqui o negócio do café. E aqui as outras, né? Eu vou segurar para ela, porque senão ela derruba. E aqui a gente tem o café do Matão, tá? Vamos lá. Eu fiz uma parceria legal com o pessoal do café do Matão. Se você não tem esse café no seu estabelecimento, no seu local de trabalho aí, na sua mercearia, entre em contato com eles, tá bom? Café do Matão. É um café artesanal. Ele é feito tudo manual, tá? Torra, tudo manual. Então dá um sabor muito legal, muito 10 mesmo. E era para até ficar pronto, sabe? Mas aí ela está tomando sem nada. Mas vamos lá. Se você quer uma xícara dessa, entre em contato com o Ramiro. E o café do Matão, você entra em contato também com o telefone que está passando aí, café do Matão. Beleza? Muito bem. De volta, né? Agora vamos falar sobre a nossa decoração de Natal da Prefeitura de Orofino, tá? Vamos lá, né? Fizeram a publicação na data de quarta-feira, na manhã de quarta-feira, ontem, né? O pessoal foi lá e publicou o edital com data retroativa do dia 10, mas até antes de ontem não tinha nada. Nós olhamos, né? Mas, de qualquer forma, eu vou publicar para vocês o link lá, novamente, lá na descrição, tá? E você pode ir dar uma olhada no edital. Vai que alguém tem interesse em participar dessa licitação, né? 211 mil reais. Não é pouco dinheiro, não. Pensando que vai ter uma despesinha, aquela coisa toda, dá para salvar um cascaio legal aí. Mas vamos lá, eu quero ver se você consegue cumprir o que a Prefeitura de Orofino está exigindo. Lembrando, né? O pregão vai ser no dia 25 de novembro, tá? Daqui a nove dias, daqui a oito dias, desculpe, né? E a pessoa vai ter somente dez dias para executar o serviço, confeccionar as peças e instalar. Hum, dez dias! Dia cinco é a previsão de entrega de tudo que vai aparecer. É o seguinte, eu vou falar para vocês por ponto, porque deu para ver que alguns pontos não foram contemplados esse ano, né? A Prefeitura, né, deu uma mudada aí na situação e alguns pontos não vão ser contemplados. Exemplo, o que não vai ter esse ano? Esse ano berrante não vai ter. O pessoal dos trunks quiser alguma coisa, eles vão ter que ir lá e fazer por conta deles. Outro lugar que não vai ter, que é normal, é... Todo ano tem, e dessa vez não vai ter, Avenida da Saudade, né? Sempre as árvores lá estão iluminadas. Talvez façam, mas não está na licitação, não está no pregão, né? Outro ponto que não está no pregão, Ah, mais dois pontos que não estão no pregão, três pontos que não estão no pregão, é a rotatória da Baronesa, não tem nada programado para a rotatória da Baronesa, O cavalão, que é a cara, que é a cara do coronel, né? É a cara do coronel. Aqui o cavalão também não está, não está. E o boi sem coração. Quatro pontos normalmente são decorados pela Prefeitura, né? Na verdade, a rotatória da Baronesa sempre é. O boi sem coração começaram a fazer e o berrante, Desde que foi construída a Praça do Berrante, sempre foi iluminada e dessa vez não tem nada lá. Mas vamos lá, né? Algumas coisas chamam atenção nessa licitação, né? Tem um fiscal, dessa vez, nomeado pela Prefeitura. O nome dele é Marcelo Abuchala. Marcelo Abuchala, de acordo com as nossas pesquisas, Ele é de Poços de Caldas e é o responsável por diversas cidades aí, Nação de Natal, em diversas cidades no sul de Minas, tá? Marcelo Abuchala. Guarda esse nome, artista plástico, tá? No edital. Tá, tô mostrando pra vocês aí, ó. Tá vendo? Tá aí, Marcelo Abuchala como fiscal da Prefeitura para a execução dos serviços, tá? Ele não é uma empresa contratada, ele é um fiscal da Prefeitura Para fiscalizar a empresa que ganhar a licitação. Vamos lá, vamos por partes. Bom, vamos lá. Obrigações da empresa que conseguir fechar esse contrato com a Prefeitura. Belíssimo contrato. Vamos lá. Obrigação da empresa é transportar todas as estruturas. Tem que ficar meio feiturópolis cá, não. Manutenção dos enfeites e lâmpadas. Manutenção é o seguinte. Lâmpada queimou, tem que trocar. Alguma empresa que estragou, tem que trocar. Alguém foi lá, meteu o pé no Papai Noel, tem que ir para outro lugar. Tá lá, inclusive, né? Vandalismo. Tá lá. Essa parte da licitação. A empresa tem que resolver quando alguém for lá e meteu o pé lá. Desmontar. Ah, tá, tá. Tem uma parte interessantíssima. Instalação elétrica. Instalação elétrica é de responsabilidade da empresa contratada, da empresa que vencer a licitação. Não pode aquele caminhãozinho da eliminação pública ir lá e passar a piação para eles e o pessoal dessa manutenção ir lá fazer o serviço para a empresa que ganha a licitação, tá? Então, eles têm que pagar alguém para fazer. Ou tem estrutura para isso, tá? É desmontagem, tá? E eles vão ter que tirar tudo até o dia 6 de janeiro, tá? Aí vamos lá, né? Ah, lembrando, tem lâmpada até hoje espalhada na cidade do ano passado, tá? Ali no Boi Sem Coração tem uns pingos pendurados ainda, né? Lá no Banho Brandão tem luz até quando ano passado foi enfeitando as janelas. Então, ano passado não tirou tudo, não. Mas ano passado o cara ainda tem um cascaio para receber. Eu duvido que ele vai receber, já que teve um monte de treta lá e ele acabou não cumprindo o que estava lá. Ah, mas o fulano da prefeitura falou que podia tirar. Tá no papel? Não tá? Não tá. Dançou, tá? Tem. Tá no papel. Não adianta você combinar de boca com o responsável, ou melhor, com o irresponsável que estava no passado à frente, que eu acho que seria o mesmo, né? Não adianta de boca. Papelzinho, assina, você assina o outro. Ah, autorizou a tirada do Papai Noel que estava lá no berrante. Ele vai para outro lugar. Beleza. Né? Não tá? Não tá. Não cumpriu, né? Vamos lá agora. O que que tá premiando aqui? Conforme eu for falando, eu já vou colocar para vocês um printzinho que eu fiz no PDF da prefeitura, que é a licitação, que é o pregão, né? Então, é a projeção do que eles querem, da maneira que eles acham que deve ficar. Acham uma coisa, é a expectativa, a outra é a realidade. Aqui vocês vão ver a expectativa. A realidade eu mostro depois, tá bom? Então vamos lá. Menino da porteira. Olha a imagem. Vai estar com muita qualidade, porque eu fiz a cópia do PDF deles lá. Já era pequenininha, eu tive que dar uma ampliada para aparecer aqui para vocês, depois que eu fiz o print, né? Uma árvore de natal de 10 metros de altura e um pouco de iluminação em LED, aquela coisa toda, mas vai ter que ter uma árvore de 10 metros de altura lá. Eu vou com a treina nesse treinagem. Eu vou meter a treina lá, eu quero ver se vai ter 10 metros mesmo. A treininha de luz. Eu vou lá. Bom, vamos lá. Essa é a primeira parte da entrada da cidade. A entrada da cidade permanece. Aí nós temos 25 palmeiras na entrada da cidade. E o ano passado, eles colocaram os anjos feios para arregaçar lá e o fio passado por cima, jogaram a fiação, parecia varal de cortiço. Aí a galera a campo ali, começa a jogar as roupas ali para secar, naquele negócio lá. Dessa vez, olha só, as palmeiras, elas vão ter que estar iluminadas dessa forma que vocês estão vendo, tá? Continuando ali, tem mais 7 peças, 7 arcos que vão ser instalados ali de metalom. Olha isso. Esse trem vai ser licitado no dia 25 de novembro para fazer a instalação no dia 5, no máximo 5 de dezembro. São 7 arcos e metalom, 10 dias para fabricar. Ah, é só 7 arcos. Calma que tem mais coisa. Vamos lá, né? Então vocês estão vendo os arcos aí, iluminados também, obviamente. Prédio da prefeitura, tá? Vocês estão vendo aí umas bolas, essas coisas todas. E aí é a estrutura que eles imaginam que vai ficar, né? Expectativa não é igual realidade. Vamos aguardar para ver, né? Avenida Ciro Gonçalves. Aqui é aquela iluminação, vocês estão vendo já aí, né? É aquela situação que todos os anos fazem, né? Pegam as árvores, revestem aqueles ledes lá, alguns com pingo, tal, tal, tal. Então a Ciro Gonçalves vai ficar eliminada, como é todos os anos, revestindo as árvores que tem ali, né? 13 de maio. Calçadão mal feito do coronel, né? Vamos lá. Tem os pergolatos, né? São 6, se eu não me engano, são 6 pergolatos. Eles vão aproveitar a estrutura dos pergolatos, vão colocar uns laços de fita e vão enfeitar lá, né? Vamos descendo? Vamos descendo, na verdade, vamos subir. Vamos subir. Ah, prefeito da Serra, vamos chegar lá na Praça Doutor Claudino. Fonte Luminosa. A Fonte Luminosa, né? Eles querem fazer uma estrutura lá também com metalom. Aí que eu falei, tem mais coisa, né? Também com metalom, né? E é mais ou menos isso aí, questão que a gente fique lá, né? Essa situação que vocês estão vendo aí é o que eles pensam que vai ficar, né? Talvez fique até melhor, né? Tem vezes que você coloca no papel de um jeito, a hora que você vai lá, tá maravilhoso. Tá 10 vezes melhor, né? Então, são isso aí, ó. Fonte Luminosa, Arcos, né? Também uma estrutura em metalom. Vai ter que produzir, vai ter que fabricar dentro das medidas que estão marcadas na listação, no pregão. O pregão diz quais são as medidas. A empresa que for participar vai ter que seguir essas medidas. Vai ter que produzir isso daí em 10 dias. E instalar isso tudo em 10 dias, nas medidas que a prefeitura está exigindo. Praça Monsenhor Teófilo. Pra quem não sabe, a Praça Monsenhor Teófilo, ela é pra cima da Praça Doutor Claudinho. Tem a Praça Doutor Claudinho embaixo. Uma rua que passa, que é a Silviano Brandão, cortando as duas. E aí, a de cima, é a Praça Monsenhor Teófilo. Vai ter o busto lá, onde o coronel fez lá um canteiro de cebolinha na frente do busto. Que não precisava aquela coisa valorosa lá. Mas lá, na Praça Monsenhor Teófilo, vai ter o presépio e uma árvore de natal muito grande. Aqui não fala o tamanho da árvore, né? Mas se a árvore principal, ela vai ter que ter mais de 10 metros, que é maior do que a árvore do meninão da porteira. É que lá, na licitação, no pregão, diz que é a árvore principal, né? E aí, tem uma estrutura que mostra, né? Que, óbvio, vai ser maior, porque dá pra ver que eles estão pedindo uma estrutura também de metalom, aquela coisa toda. Que também vai ter que ser feita em 10 dias. Instalado, né? Feito e instalado, né? Matriz. Deixa eu pôr a imagem da matriz pra vocês primeiro. Tá vendo? É... É um negócio que eles não... Ele tá dizendo na licitação que vai ser um negócio especialmente desenvolvido para o local. Tem medida? Tem medida? É... Quais são as medidas? No pregão, não fala quais são as medidas do local. Então, a empresa que chegar vai ter que ir lá e medir. Ela vai perder, no mínimo, um dia pra medir tudo, pra poder fazer as coisas dentro do que a prefeitura tá pedindo. Imagina aí. No pregão, né? Mas, assim, é um... Prestão, uma coisa assim, o nome que eles falaram aqui. Que é pra poder fazer lá na frente do prefeito, na igreja matriz, na escadaria. Vocês estão vendo aí a escadaria. E é isso aí que eles querem fazer, né? Se ficar bonito, vai ficar bom demais, né? É a escola Buenobrandão. Lá fala escola Buenobrandão. Lá não é mais escola. Lá não é o prédio antigo, escola Buenobrandão. Lá ainda tem iluminação do ano passado. Tá lá enfiada lá ainda. Ou seja, lá tem dois trabalhos. Arrancar a velha e colocar a nova, né? Dois laços. Eu falo que tem lá uma caixa de presente. Né? E LEDs em volta da escola. Essa aí é o que eles estão imaginando como vai ficar. Tá? É a expectativa. Eu vou fazer a realidade. Isso pode ficar cegado. Dia 6 eu tô fazendo a realidade pra 6, 7. É assim que estiver pronto. Eu vou fazer a realidade. Expectativa, realidade. Até é bom guardar essas imagens aqui, né? Pra gente poder comparar. Expectativa, realidade. Vamos fazer isso. Distritos. Crisólia. São José do Mato Dentro. Peitudos. E agora Caneleira e Capelinha não são distritos, né? São bairros. Eles vão por árvores de Natal, né? 500 milímetros de alta. 5 metros de alta. Né? Então, o que que acontece? Árvore de Natal. Lá. Nesses dois locais. Nesses locais todos, né? 1, 2, 3, 4, 5. 5 locais aqui onde eles vão por árvore de Natal perto das igrejas, né? Então. Então, vamos lá. Valor total da licitação, né? Do valor que eles querem. Eles têm pra gastar. Porque a Prefeitura pretende gastar. R$ 211 mil, R$ 211 mil, R$ 128,09. O pregão vai ser no dia 25 de novembro, às 7h15 da noite, né? Lá na Prefeitura, né? E... Então, é isso daí. Essa aí é a... A licitação... Da nossa decoração de Natal. Eu tenho que chamar a atenção de vocês pro seguinte. As demais cidades da região, as cidades do primeiro estado de São Paulo, já estão com a sua decoração pronta, instalada, funcionando, atraindo turistas. A de Ouro Fino, deixou pra última hora. 25 de novembro, já era pra esse negócio estar funcionando há muito tempo. Essa licitação tinha que ter sido feita dia 25 de outubro, no máximo. Né? Há um mês atrás. Pra quê? Pra dar um prazo de pelo menos 10, 15 dias, ou um pouquinho mais, para que a empresa consiga, né? Confeccionar essas peças em metalão, né? São peças difíceis de fazer. Eu falo pra você aí, eu fiz um portão de metalão aqui, eu precisei abater no cara pra ele vir instalar pra mim. O negócio dobrou uns seis meses pra ele vir instalar o negócio aqui. Você imagina se pega um serralheiro enrolado nesse que eu peguei pra fazer o portão da minha casa, né? Eles vão fazer pro Natal de 2023, não pro 2022, né? Se fizer. Bom, é isso. Vamos aguardar, né? A situação que vem por aí. Vamos ver como vai ficar a nossa decoração de Natal. Eu vou ficar sentadinho aguardando. Sentadinho não, fazendo meus vidinhos aí, andando pra lá, andando pra cá. Tá conferindo os elementos que estão no pregão, né? Na licitação, no PDF aí. Vocês vão ter acesso também, já que é de domínio público, tá lá no portal da transparência, tem que tá lá, né? Então, quem quiser baixar também, fica à vontade, me ajuda a conferir. Se você ver que tem coisa errada aí, me fala. E vamos ver se dessa vez, né, não vai ter fio jogado por cima. Vamos ver se dessa vez o pessoal vai ser caprichoso de esconder os fios elétricos, né? Aquela situação toda. Vamos ver se não vai ter fio isolante aparecendo. Aquela situação, aquela coisa que mostra amadorismo por parte das últimas empresas que participaram aí. Nós tivemos o caso no... Não vou falar dos anos anteriores, porque nos anos anteriores eu não fazia acompanhamento pelo canal, então não dá pra falar. Mas o primeiro ano que eu cobri, aquela varada daquele Papai Noel. Aquele boneco horroroso, lá na Praça do Berrante. Sem a roupa, com um saco na cabeça. Querendo ou não, a prefeitura pediu pra tomar porrada, né? Pediu pra tomar porrada, pediu pra gente poder zoar, né? E toda a imprensa noticiou. Não só toda a imprensa. Como a população foi pras redes sociais rir daquele mico em formato de Papai Noel sem roupas na Praça do Berrante. E aí o chefe do governo, o primeiro genro na época, foi pras redes sociais e falou. Ah, isso aí foi uma pegadinha feita com a imprensa. Foi uma pegadinha porquê? Não, foi amadorismo mesmo. Foi uma falta de planejamento por parte da administração na época. Colocou lá o boneco sem estar com a roupa pronta. Né? Se queria fazer uma pegadinha, tivesse feito então o making of. Antes, ó, vamos colocar esse negócio aqui, vamos filmar, falar, ó, a imprensa vai vir aqui, vai descer o sarrafo. E a gente vai mostrar que nós fizemos uma pegadinha com eles. E teve aqueles baba-ovos que foram lá e se lembram, esses poucos e tontos. E os baba-ovos foram lá e falaram que realmente acreditaram que era uma pegadinha. Mas não foi uma pegadinha, foi uma varada, foi uma falta de profissionalismo, foi amadorismo por parte do pessoal que executou no último mandato do coronel. E aí, sabendo que o coronel chegou vendendo azeite na prefeitura, bravo de qualquer jeito, liga pra costureira, faz esse trem ficar pronto. Falou um monte de palavrão, eu cansei, xingou pra arregaçar. E pra quê? Enfiar a roupa no homem de qualquer jeito no dia seguinte, né? Podia muito bem ter jogado uma lona preta em cima daquela porca, daquele trem feio horroroso que tava lá. Uma lona preta, amarra embaixo com uma corda, deixa só aquela bota parecendo que é a única coisa que tinha. Aí falaram que era o Papai Noel, né? Que jeito que era. Não sabíamos, na hora que ligar a iluminação, a gente abre, tira a lona aqui, vocês vão ver. O que que acontecia? Ele chegava com a roupa, colocava a lona, colocava a lona de novo. No dia de iluminar, ia lá e tirava a lona, ainda filmava, ainda pra mostrar. Mas não, né? Colocaram aquela coisa feia e não colocaram a roupa nele, né? E aí, logicamente, que aí nós começamos a acompanhar. Aí chegou no ano passado, né? No anterior... Já tava na pilha do ano anterior, do outro ano, do Papai Noel trombadinha. Aí eu fui conferir, né? Percebi que tinha treta, que tinha coisa errada. Percebi e simplesmente... Conferi ponto por ponto, elemento por elemento. E foi constatado que faltavam elementos na decoração de Natal do ano de 2021. Então, vamos ver o seguinte. Pelo que eu pesquisei sobre o Marcelo Abuchala, que é o fiscal... Ele é o fiscal, tá? Ele não é o executor, ele é o fiscal que a prefeitura contratou. Porque se ele tá ali na licitação, ele tá contratado pela prefeitura de alguma maneira pra fiscalizar essa situação aí, né? Então, se o Marcelo vai fiscalizar... A gente já sabe que... Eu já investiguei, eu sei que é um cara que é da área. Ele já executa, ele executa aí a iluminação de Natal na região toda, em várias cidades, inclusive fora do estado de Minas Gerais. E sempre muito bem feito. Então, sabendo que ele vai fiscalizar, acredito que a iluminação vai ficar muito bonita. Agora, a dúvida é o seguinte. Tem tempo pra confeccionar tudo isso que tá pedindo lá? Tem bola pra confeccionar? Tem laço pra confeccionar? Tem metalom pra confeccionar? Que é serralheria? Serralheiro é um bicho chato de lidar. Esse pessoal é enjoado, tá? Esse pessoal pega muito serviço, depois não dá conta. É assim que funciona, né? Os que são ponta firme mesmo, pega pouco serviço pra poder terminar um, pra depois pegar outro. E tem gente que não, é pegando, 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 e depois o negócio acumula, né? Então, vamos acompanhar essa novela, né? A novela Decoração de Natal 2022, Prefeitura de Orofino, né? Eu espero que você assista todos os capítulos, ok? Eu vou pedir pra você se inscrever no canal novamente, ativar o sininho de notificações, se inscrever nos nossos perfis oficiais do Instagram, que estão passando aqui embaixo pra você, tá bom? E até a próxima, valeu! Canal Sul das Gerais, dentro da notícia. Tchau, tchau! Tchau, tchau!